E agora Deus tem uma palavra para os nossos corações, nós começamos uma série e o título dessa série é Tempo de Buscar ao Senhor, queria que você de todo o coração procurasse alguém e dissesse isso, é tempo de buscar ao Senhor, por favor, talvez você fale para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo, ou fale para o anjo que está do seu lado, mas repita essa frase, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Nós estamos aqui neste lugar porque sabemos que é tempo de buscar ao Senhor, nesses últimos dias nós falamos muito sobre paternidade, sobre o relacionamento do filho ou dos filhos da igreja com Deus, o Criador, o nosso Pai. E como aprendemos sobre a paternidade, do amor que Deus tem por nós, tem demonstrado por nós e essa consciência da paternidade deve trazer sobre nós uma resposta de busca, porque eu tenho conhecido, então eu busco ao Senhor. E a Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 55, verso 6, quero que você cheque esse texto comigo, vai estar aí no telão, mas se possível abra a sua Bíblia também, para que você possa estar habilitado para manejar a Bíblia. Isaías, capítulo 55, verso 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, aquele que nos apresenta Jesus, que tem revelações acerca do Messias, de Cristo Jesus, e ele nos ensina de uma forma tão linda, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer relacionar conosco, nesse texto que eu acabo de ler para vocês. Ele traz esse apelo, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Esse verbo buscar nos traz uma clareza da nossa ação. Buscar ao Senhor, mas de que forma? Enquanto se pode o quê? Achar. Algumas traduções dizem, enquanto se pode encontrar. E ele diz, invoca-o. Enquanto ele está longe ou perto? Perto. Deus, o nosso Pai, sempre, sempre quis ter esse relacionamento bem próximo conosco. Deus sempre quis ter um relacionamento de perto com você. Esse sempre foi o desejo de Deus, desde o princípio de todas as coisas. Se você ler a Bíblia desde Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai ver claramente que Deus, quando criou o homem, criou a mulher, o Senhor vinha na viração do dia para conversar, para se aproximar, para ter um relacionamento com o homem. E mesmo depois do homem ter optado por desobedecer a Deus, pecado. Mesmo assim, Deus procurou se relacionar com o homem. Deus sempre quis relacionar. Isaías está dizendo, busque esse Deus que quer relacionar com você. Isso é muito pessoal. Muito pessoal. Podemos ver isso na história de vários personagens da Bíblia. Que embora tivesse sobre eles uma promessa, embora Deus tivesse levantado profetas para orientá-los, alguns se distinguiram da maioria. Porque alguns decidiram buscar um relacionamento com esse Deus. Buscar o Senhor de todo o coração. Vemos isso na história de Abraão, quando Deus o chamou. Ele vivia ainda em Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria. distante de conhecer o único e verdadeiro Deus. Mas quando ele ouve a voz de Deus, Abraão decide então buscar esse Deus. Ele obedece a voz de Deus. E aprende a relacionar com Deus em uma busca, onde Deus quer se revelar a ele. Mas ele também quer conhecer esse Deus de perto. Vemos isso na vida do filho de Abraão, Isaac. Isaac também aprendeu a se relacionar com Deus diante dos seus desafios. Isaac buscava a presença de Deus. Vimos isso também, quando lemos a Bíblia, na história de Jacó, que era filho gêmeos de Isaac, Jacó e Isaú. E desde que Jacó nasceu, Jacó queria conhecer a Deus. Queria a bênção de Deus. E Jacó, o próprio nome dizia, trapaceiro e enganador. E Jacó cometeu erros no decorrer da sua história. Mas mesmo assim, Jacó decidiu buscar o Senhor. E desse Jacó saiu uma grande nação chamada Israel. Porque esse homem decidiu invocar a Deus. Decidiu buscar o Senhor. A Bíblia conta de um homenzinho insignificante. Que foi esquecido pelo pai. Quando o profeta vai na casa dele. O pai prepara um banquete para os filhos e esquece. Esse mais novo que se chamava Davi. E esse esquecido foi lembrado por Deus. Porque quando ele estava lá, pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele buscava a presença do Senhor. E ele encontrou a presença do Senhor. E Deus ungiu e o colocou como rei. Poderia citar para vocês também a história de uma mulher. Que anualmente ia-se logo buscar a presença de Deus. E essa mulher sofria muito. O nome dela é Ana. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. E Ana era estéreo. Ana queria muito ter um filho. E ela vivia uma luta muito grande. Porque naquele tempo os homens tinham outras mulheres para ter mais filhos. Concumbinas. E essa concumbina dava muito filhos para o seu marido. E ela se sentia mal e desprezada. Mas o seu marido dizia, Ana. Eu te amo acima de todas as coisas. Você é melhor do que mil filhos. Eu te amo assim como você é. Mas Ana, um dia, de todo o coração, na casa do Senhor. Decidiu buscar o Senhor. E ela falou, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Uma mulher angustiada. Mas eu busco a sua presença. E se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho. Eu consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sabe, ela buscou o Senhor. E ela se tornou mãe de um profeta. Cujas palavras nunca caíram por terra. Sabe por quê? Porque essa mulher estéreo, comum, simples, angustiada, amargurada. Um dia decidiu buscar a face do Senhor. Poderia citar também esterreo, uma jovenzinha que nasceu num ambiente tão difícil. Sem pai, sem mãe, criada por seus parentes. Foi colocada em uma situação aonde, quando ela se vê, ela se torna esposa de um rei. Naquele cenário onde o seu povo corria risco de vida. Ela decide buscar o Senhor a favor do seu povo. E ela encontra a benevolência do Senhor. E todo o povo de Israel é abençoado. Porque esterre decidiu buscar a Deus. Amados, buscar a Deus é tudo que um homem precisa. Buscar a Deus é tudo que eu e você precisamos. Nós corremos diariamente em prol de tantas coisas. Nós nos ocupamos com tantas coisas. Nós gastamos tempo pensando em tantas coisas. Mas será que realmente estamos buscando a Deus? Se agora eu disser para você, não precisa fazer, mas é só um teste. Pegue a chave do seu carro aí para mim, por favor. O que você vai fazer? Naturalmente, eu iria abrir a minha bolsa e pegar. Sem dificuldade alguma. Agora, se eu dissesse para você, você perdeu, não sabe aonde está a chave do seu carro. Busque até achar. O que você faria? Eu não sei mesmo. Onde foi que eu coloquei a chave do meu carro? Será que ela ficou dentro do carro? Será que eu deixei em cima da mesa quando eu entrei? Esse versículo nos traz uma clareza de que nós precisamos encontrar a Deus. Nós precisamos buscar o Senhor até encontrar. Só que tem uma dica nesse texto. Ele está perto. Ele não está longe. Ele está perto. Só que alguns se diferenciam nessa busca. E porque realmente buscam ao Senhor de todo o coração, eles são impactados. Há um caminho aberto para que eu e você busquemos ao Senhor. Isaías 55. Eu quero ler novamente esse texto. Versículo 1. Ele diz assim, o mesmo texto. Logo no início. Isaías diz, Ah, todos vós, o que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías estava dizendo, vem, busca. Tem algo que Deus tem para você, que vai saciar você. E esse algo que Deus tem para você, você não tem dinheiro para pagar. É sem preço. Alguém já pagou por você. E nós que conhecemos o Novo Testamento, entendemos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Ele pagou para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. Vivo e real com Deus. Isaías está dizendo, pode vir, buscar esse relacionamento. Tu venha beber dessa fonte. Venha comer desse pão. Venha beber desse leite. Vem buscar da presença de Deus. Isaías também diz, e eu quero ler esse texto para vocês. Ou melhor, Apocalipse capítulo 21, verso 6. Abre lá comigo. No último livro da Bíblia, se possível. Apocalipse 21, verso 6, diz assim. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Olha o convite de Deus. Tudo está feito. Eu já fiz tudo o que você precisa. Eu já preparei tudo o que você necessita. Eu quero que você venha. Eu quero que você busque. Eu sou o princípio, o alfa. Eu sou o ômega, o fim de todas as coisas. Eu tenho água para dar para o sedento. Eu tenho alimento para o sedento. Eu tenho como saciar a sua fome espiritual. Olha o que diz, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Vamos ler esse versículo também. Que é um convite do Senhor. O Espírito e a noiva, o Espírito Santo e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba. Lê comigo o final, queridos. Vamos lá. De graça da água, da vida. Aleluia. O convite do Senhor, vem me buscar. Vem ter um relacionamento de perto comigo. Porque você anda sedento e angustiado, achando que essas fontes vão suprir a sua sede. Por mais que você trabalhe, trabalhe, trabalhe não é pecado. A Bíblia diz no Salmo 139, que do trabalho das nossas mãos. Salmo 127, 128, na verdade. Trabalhe de tuas mãos, comerás tranquilo e feliz. Mas quando você está trabalhando, trabalhando, está inquieto, angustiado e infeliz, insatisfeito. Tem alguma coisa errada. Porque o Senhor nos oferece uma vida onde eu como do fruto do meu trabalho, mas é tranquilo e feliz. E muitas vezes nós estamos buscando em fonte errada. Jeremias diz, olha, vocês estão cavando cisternas, mas as cisternas estão rachadas. Elas não retém água. Porque vocês estão trabalhando debaixo do esforço humano e não na dependência de um Deus que te ama. E que está interessado em te abençoar. Está interessado em te dar algo muito maior do que você imagina. Hoje à noite eu quero dizer para você que tem um lugar na mesa de Deus para você. Deus quer ter um relacionamento na mesa contigo. Na mesa. Com quem que você senta na mesa no seu dia a dia? Quantas vezes você senta na mesa com Deus? Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler lá o verso 20 de Apocalipse, capítulo 3. Diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Essa palavra o Senhor estava trazendo para a igreja de Laodiceia. Para uma igreja. Muitas vezes nós usamos esse versículo para as pessoas descrentes. Mas o contexto onde a palavra foi dada foi para crentes. E Deus estava dizendo, ei, eu estou batendo na porta. Eu estou te chamando para um relacionamento comigo. Mas você decidiu me buscar até me encontrar. Ele diz, olha, eu estou te buscando. Você está ouvindo a minha voz e abrindo a porta para que eu entre. Para a gente ter esse relacionamento da mesa. Onde eu compartilho com você e você compartilha comigo. E aonde eu, o Criador, posso te instruir o caminho que deves andar. É tempo de buscar ao Senhor. Essa palavra foi dada para uma igreja. E quando você lê logo ali no início, no versículo 14. O Senhor está dizendo, vocês não são nem frios e nem quentes. Vocês estão mornos. E por isso eu estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque o Senhor estava chamando aquele povo para um relacionamento. Mas aquele povo estava indiferente à voz de Deus. Indiferente. Ouviam a voz de Deus, mas não abriam o coração para uma busca, para um relacionamento. Imagina você casado, buscando relacionar com a sua esposa. E ela ignorando a sua voz. E desse verso, você procurando relacionamento com o seu marido. E ele ignorando a sua voz. E você como um pai, buscando relacionamento com os seus filhos. E ele ignorando a sua voz. Ou você buscando um relacionamento com os seus amigos. E seus amigos ignorando a sua voz. Qual a sensação que você tem no seu coração? Imagine como Deus se sente. Dizendo tantas palavras maravilhosas para nós. Que nos espera para um relacionamento íntimo e sincero. E no nosso dia a dia, nós nos ocupamos tanto. E nos esquecemos de buscar esse Deus que nos ama tanto. Deus diz para mim e para você. Tem lugar na mesa para você. Eu estou batendo na porta para conversar com você. Eu quero que você me encontre. Eu não estou longe. Eu estou perto. Eu não estou distante. Eu estou pertinho de você. O que nos impede hoje de buscar a presença do Senhor? Na igreja de Laodiceia, nós entendemos que era a indiferença. Eles não estavam nem quentes e nem frios. Eles estavam indiferentes, morno. Tanto faz. A água correr para cima ou correr para baixo. E nós, a igreja moderna, a igreja atual. O que nos impede hoje de uma busca genuína, verdadeira? Isaías 55, verso 6. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocam. Deus não está longe. Salmo 145, verso 18, diz assim. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus e pensando, por que Deus ministrou tanto na vida do fulano e não na minha? Por que o fulano está sendo tão abençoado e não eu? Agora eu pergunto, será que você decidiu buscar o Senhor de coração? Entendendo que Ele não está longe, mas Ele está perto. Ele quer que você o busque? Salmo 145, verso 18, Ele diz. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Todos. A Bíblia diz todos. O texto de Isaías nos traz então uma ideia clara. O que devemos analisar para ter um relacionamento com Deus? Algumas coisas que precisamos parar para pensar. Eu fiz a pergunta para vocês. O que nos impede hoje de buscar a Deus? O próprio texto vai dar para nós alguns conselhos. Em Isaías 55, verso 7. Observe o que diz o texto. Diz assim o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Rico em perdoar. Mas é que o próprio profeta do Senhor está nos mostrando o caminho da busca genuína. O caminho do encontro com esse Deus. O caminho do sentar na mesa com Deus. O caminho onde eu busco e me relaciono com Deus. Devemos avaliar para onde nós estamos andando. Deixe, ele diz claro, que deixe o perverso o seu caminho. Precisamos analisar para onde eu estou caminhando. Para onde os meus passos estão me levando. Cada dia para mais perto do Senhor. Cada dia mais envolvido com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. E com o propósito dele para a minha vida. Deixa o perverso o caminho mal. Aquilo que não condiz mais com o propósito de Deus. Aquilo que não condiz mais com a vontade de Deus. A nossa busca, ela vem junto com o posicionamento. Se você tivesse perdido a sua chave agora. E para encontrar a chave do seu carro. Você deveria então se levantar e começar a procurar. E a procurar. O posicionamento. Deus espera de nós esse posicionamento. Onde eu vou começar a caminhar agora. Não mais segundo o meu próprio coração. Não mais segundo os meus próprios impulsos e desejos. Agora eu vou caminhar. Perguntando Deus. O que o Senhor quer me ensinar? O que a Tua palavra tem para mim? Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso te conhecer. Devemos avaliar para onde estamos caminhando. Outra observação que o texto diz. Ele fala claramente. Olha. Deixa o perverso seu caminho e o iníquo. Os maus pensamentos. Uau. Eu acho que um dos fatores que mais tem pedido a igreja do século XXI. A igreja moderna. A se aproximar verdadeiramente de Deus. Está aqui. No que ocupa os meus pensamentos. Porque é verdade. A própria psiquiatria comprova hoje. O homem é o que ele pensa. O que ele pensa leva a sentir. E o que ele sente traz ações. E somos tão bombardeados na área do que vamos pensar. Tantas imagens que vemos em frações de segundos. Tantas notícias. Ouvimos, vemos, lemos. E a nossa mente fica tão ocupada. Tão sobrecarregada. Precisamos começar a parar e pensar. Uau. Deus não me ocupa os meus pensamentos. Eu preciso trazer agora essa consciência esclarecida de que a minha busca começa aqui. A minha busca começa no que eu estou pensando. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz. Buscai as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Porque tudo aqui vai passar. Pensai nas coisas lá do alto. E algo tem um segredo incrível nesse texto de Isaías. Porque ele diz. Buscai o Senhor enquanto. Se pode achar. Então significa que tem um tempo determinado por Deus. E eu tenho que parar para pensar. O dia de ontem não vai voltar mais. O dia de hoje está terminando. Sete horas. O relógio está nos contando. E graças a Deus você está sentado aqui. Aleluia. E o Espírito te diz. Eu estou à porta e bato. Eu quero conversar com você. Eu quero me relacionar com você. É tempo de buscarmos a Deus. Ele está perto. Ele não está longe. E sabe o Senhor diz. Deixa o perverso o seu mau caminho. O inico. Seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Esse converter é. Deixar de ir para aquela direção. Onde os pensamentos eram errados. Onde os meus passos estavam caminhando para o caminho errado. E agora eu vou caminhar para perto de Deus. Para esse Deus. Que o próprio texto diz. Que é grande em misericórdia. Esse Deus que é grande em compaixão. Você não vê Deus levantando o dedo na palavra dele. E diz. Me busca. Senão eu te mato. Não queridos. Nós vemos um Deus na palavra do Senhor. Dizendo. Eu estou de braços abertos. Vinde a mim vós que estáis cansados. Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim. Porque eu sou manso. Humilde de coração. Vinde. O Senhor diz em Isaías. Capítulo 1. Vinde. Ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como a escarlata. Se tornaram brancos. Vem conversar comigo. Vem ter um relacionamento de perto comigo. Deus não traz condenação. Muito pelo contrário. Deus tira a condenação. Que os seus erros fossem sobre você. E Paulo diz. Ah, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Precisamos ter esse relacionamento de perto com o Senhor. É essa palavra que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações como igreja. É tempo de vivermos um intenso relacionamento com Deus. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de ouvirmos a voz de Deus. É tempo de obedecermos a direção que o Espírito Santo tem para a sua igreja. É tempo de Filadélfia ser chacoalhada pelo sobrenatural de Deus. E tem um povo dentro da igreja Betel. Que tem coragem de olhar para si mesmo como Isaías. O profeta disse. Ai de mim, Senhor. Mas o Senhor pega a brasa viva do altar e toca na boca dele. E ele se levanta para ser um profeta na sua geração. Esse é o tempo de buscarmos a Deus. E se você diz como Isaías, Senhor. Ai de mim, ai de mim. Mas eis-me aqui. Deixa Deus te purificar, amado. Deixa o Senhor completar a obra. Se encontre com Ele. Se disponha a buscá-Lo. É Ele que apaga as nossas transgressões. É Ele que perdoa as nossas iniquidades. O convite está aberto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está aberto. Devemos nos voltar para esse Deus que é misericordioso. Porém de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. É impossível um homem, uma mulher buscar o Senhor de todo o coração e a sua vida permanecer do mesmo jeito. É impossível. Eu vou repetir isso para você. Você buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento e a sua vida permanecer do mesmo jeito. É impossível. A presença de Deus, ela é poderosa. A presença de Deus é transformadora. A presença de Deus alinha os nossos pensamentos. A presença de Deus restaura a nossa alma. A presença de Deus levanta o abatido. A presença de Deus, ela cura o enfermo. A presença de Deus traz sentido à nossa vida. Não tem como relacionar na mesa com esse Deus e ficar morno. Não tem como. Algo começa a acontecer em nós de dentro para fora. E aí já não preocupamos mais com performance. Já não preocupamos mais com corresponder à altura do que as pessoas querem. Mas sim, nos preocupamos em deitar com a consciência tranquila. Porque sabemos que tem um Deus que pesa os nossos pensamentos. Sabemos que tem um Deus que conhece o nosso coração. E ele vai corresponder segundo a sinceridade do nosso coração. Porque decidimos relacionar com ele de perto e não de longe. Ele está perto. Eu demorei a entender isso. E eu espero que você não demore. Eu demorei. Eu tenho 35 anos que eu sirvo ao Senhor. Mas eu passei um bom tempo sem entender. Que eu podia correr para os braços dele. Que ele não estava longe de mim. Nós mulheres muitas vezes andamos em volta dos nossos próprios sentimentos. E a gente fica ali andando em volta dos nossos próprios sentimentos. Eu quero te dar uma dica. Mulher de Deus, homem de Deus. Deus está além do que você pensa. Paulo disse isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Sai da sua zona de lógica. E entra para o sobrenatural. E é uma caminhada de fé. Deus está perto de você. Deus está perto de você. Deus está perto de nós. Saia dessa zona que chama simplesmente lógica. E mergulhe no sobrenatural. Homem, Deus quer te levantar de uma forma sobrenatural. Oh, mulher de Deus. Deixa Deus te levantar de uma forma sobrenatural. O próprio texto nos dá essa resposta. Eu quero voltar no texto com você. No capítulo agora 8. Eles vão colocar aí no telão para que você acompanhe. Isaías 55, verso 8 diz. O Senhor. Primeiro ele fala, busque. Ele fala depois, deixe o caminho ruim. E aí ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos. Os meus caminhos. Diz o... Ah, eu não sei se você faz isso aqui. Eu faço quando eu entendo que Deus pensa acima do que eu estou pensando. Meus pensamentos são pequenos demais. Comparado a esse criador maravilhoso. É só você olhar para os céus e tentar contar as estrelas. É só você olhar para a natureza e tentar falar as espécies. As frutas. Os animais. O nosso Deus é criativo. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Deus tem coisas muito mais excelentes para fazer em você e através de você. Nós não caímos aqui em Filadélfia de paraquedas e por acaso. Nós falamos sempre isso como pastores. Deus tem um propósito maior na sua vida. Deus não te colocou aqui sentado nesse banco confortável, fofinho, nessa igreja com o ar-condicionado. Tão gostoso. Com esse clima, com esse ambiente gostoso. Simplesmente para você não viver o sobrenatural. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você ande nos caminhos que Ele tem para você que são mais altos do que os seus. Ele quer que você o conheça. De tal forma que Ele vai revelar os seus pensamentos para você. São mais altos. Muito mais altos. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, escute o segredo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Olha como a palavra do Senhor é alinhada. Agora o apóstolo Paulo está dizendo como que uma súplica à igreja. Isaías está dizendo. Busque enquanto você pode achar. Busque enquanto Ele está perto. E o apóstolo Paulo fala. Vem, apresenta a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o seu culto racional. Ei, Deus quer revelar aí a você no seu entendimento. Tem coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Que Deus quer comunicar a você. Deus quer revelar a palavra dEle para você. A letra por si só mata, mas o que o Espírito revela no coração do homem traz vida. É poder. É transformador. Quantos aqui um dia eu fui viciado e já não é mais. Dá um glória a Deus aí para o pessoal eu conhecer. O que aconteceu? Por que a bebida não te atrai mais? Por que a cocaína não te atrai mais? Por que você já não está mais amarrado naqueles vícios? Porque um dia a verdade te transformou. Um dia você ouviu a voz de Deus. Um dia você saiu daquela zona que te aprisionava, que te roubava, que te destruía. Você ouviu a voz de Deus. Só que Deus tem mais para falar. Deus tem mais para fazer. Deus quer chacoalhar as estruturas do nosso coração. Deus quer chacoalhar as estruturas dessa cidade através da igreja. Nós estamos aqui para sermos um instrumento na mão de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Tem coisas grandes e ocultas para nos revelar. Apresente a sua vida. Apresente a sua vida para Ele. Queira saber a vontade dEle que ela é boa. Ele diria que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Fala, Deus eu quero. Eu quero bater um papo com o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Nós devemos jogar fora esse ranço de religiosidade. Aquela frase decorada. Como se a gente quisesse convencer a Deus com as nossas palavras bonitas. O Senhor nos diz, venha, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Vem bater um papo. Arrazoar é isso. O Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós porque nós nem sabemos orar como convém. Nós simplesmente temos que ser verdadeiros diante de Deus. Na nossa busca pessoal. A busca é pessoal. Mas o mover se torna coletivo. Porque quando tem um homem que busca a Deus, ele consegue incendiar os outros que estão em sua volta. Quando tem uma mulher que busca a Deus, ela consegue incendiar outras que estão em sua volta. Mas a busca é pessoal. O mover é coletivo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você quer ver Deus agindo na sua casa? Comece em você. Você quer ver Deus transformando o seu marido? Comece em você. Você quer ver Deus avivando os seus filhos, mudando o coração dos seus filhos? Comece em você, na sua busca. Você quer ver Deus mudando a história da igreja local onde você está? Deus transformando o cenário? Comece em você, na sua busca. E assim, no seu coração incendiado, vai incendiar outros corações também. E eu quero, como diz o nosso amado pastor, começar a terminar nesse momento. A minha conclusão. Observe o que eu vou dizer para vocês, porque é muito sério isso. Abraão não saberia os pensamentos de Deus acerca dele e da sua descendência sem antes ter decidido buscar o Senhor. Abraão não saberia o tamanho da promessa que tinha sobre ele, se ele não tivesse deixado tudo o caminho mal, os maus pensamentos e decidido buscar o Senhor. Abraão, Isaac, não teria sido gerador das promessas feitas ao seu pai, sem antes, como filho, também buscar o Deus de Abraão, o seu pai. Isaac não saberia que dele sairia uma grande descendência se ele não tivesse decidido buscar o Senhor. A sua esposa era estéreo. Ele também teve que buscar o Senhor para viver milagres. Mas Isaac decidiu buscar o Senhor. Jacó não teria sua história mudada, impactada e transformada de um simples homem e agora uma grande nação Israel, sem antes ter decidido buscar ao Senhor. Jacó teve que decidir. Ele era até então conhecido como trapaceiro, como enganador. Ele sai fugitivo da sua terra. Ali ele é provado, ele é trabalhado por Deus e Deus manda ele voltar para reconciliar com seu irmão porque ele enganou o seu irmão. Mas na sua volta para a reconciliação, Jacó busca intensamente a presença de Deus. E quando Jacó busca a presença de Deus, Deus fala, é agora. Então, porque você buscou de todo o teu coração, você lutou como o príncipe, prevaleceu. Sobre ti e a sua descendência repousará as promessas. Sobre ti e a sua descendência repousará as promessas. Porque ele decidiu buscar o Senhor. Então, buscar o Senhor é pessoal, mas vai trazer um reflexo geracional. Você vai abençoar a sua geração, você vai abençoar a sua descendência. Sabe, queridos, Ana não teria se tornado mãe de um grande profeta cujas palavras não caíram por terra. Sem antes ter decidido se ajoelhar depois que o culto acabou, que o sacrifício foi feito. Ela determinadamente ficou ali no templo buscando a presença do Senhor. Até o sacerdote não entendeu a postura de Ana e falou, Ana, você bebeu demais, você está bêbada. O que está passando? Ela fala, não, meu Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma. Eu sou uma mulher que decidiu buscar o Senhor e colocar a minha tribulação na presença de Deus. Colocar a minha angústia na presença de Deus. Ela não foi resolver o problema dela com penina, ela não foi resolver o problema dela com o marido. Ela não foi resolver o problema dela brigando com o sacerdote que não havia compreendido a situação. Que ela estava vivendo naquele momento, ela foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz, e o Senhor se lembrou de Ana e deu a ela um grande profeta. O profeta Samuel. Davi, para concluir. Não teria se tornado o grande rei de Israel. Se antes, lá no seu secreto, quando o leão veio atacar, quando o urso veio atacar, quando as guerras aconteciam nos seus momentos a sós. E ele colocava a sua confiança em Deus ali. Ele tinha decidido buscar o Senhor. Ali. Ali ele estava decidindo a sua história e Deus o viu e Deus o colocou para governar uma grande e poderosa nação. Que até hoje, se você for em Israel, eles honram o rei Davi. O grande rei de Israel. Porque esses personagens da Bíblia decidiram buscar ao Senhor. E a Betel quer dizer a vocês hoje à noite. É tempo de buscarmos ao Senhor. Deus está nos chamando, amados. Deus quer se revelar, Ele está aí pertinho. Deus quer comunicar conosco os segredos do coração dEle. Aquilo que Ele tem para fazer em nós. Na nossa geração. Você é um Abraão na sua casa. É aquele que Deus escolheu para abençoar a sua descendência, homem. Pare para ouvir a voz de Deus, meu irmão. Minha querida irmã, você é uma Ana. Você é aquela que deve chegar diante de Deus e falar, Deus está aqui, a minha angústia. Eu não vou brigar mais com o marido. Eu não vou brigar mais com as meninas da vida. Eu não vou tentar resolver os problemas com a minha própria força, Senhor. Eu quero as Tuas promessas. Fala para mim sobre elas. Me ajude a confiar no Teu cuidado. Deus quer ver você derramando o seu coração diante dEle. Nós somos tão imediatista em reclamar, em buscar as pessoas, em questionar a Deus. Somos tão atrasados em correr para os braços do Pai e descansar nos braços de um Deus que diz para mim e para você. Pode vir, eu sou o seu Papai. Eu sei que você errou. Eu sei que você andou batendo a cabeça porque você deixou o seu coração endurecer. Mas deixa eu te curar. Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Deus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Seus ouvidos não estão tapados. Mas Ele diz, você construiu essa barreira quando você decidiu andar em pecado e longe de mim. Mas Ele te diz também, se você confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar, para te restaurar. Nós temos um Deus que nos ama de verdade. A minha filha Miriam já me deu liberdade de falar sobre isso. Na adolescência, nós tivemos muitos atritos. Até mesmo por causa da minha imaturidade como mãe. Do momento dela que ela estava vivendo. Nossas situações dentro de casa, como família, filha de pastor. E ela viveu momentos de crises tão difíceis, tão dolorosos, né Miriam? E teve momentos que ela era tão dura comigo. Tão dura comigo. E eu, com muito amor, era bem persistente em dizer, eu te amo. E eu não te largo. Eu sou a sua mãe. E ela me agradece por isso hoje. É amor de mãe. Que é imperfeita, que falha. Que nunca desiste de um filho. Você é um pai. Nunca desiste de um filho. É verdade ou não é? E sabe o que acontecia? Quando ela se arrependia. E ela reconhecia os erros cometidos. E às vezes envolvia gastos, telefones, coisas. Coisas que havia se perdido por causa dos erros cometidos. E ela chegava até mim e eu falava, fica tranquila, nós vamos comprar tudo de novo. E a gente comprava roupas novamente. A gente comprava as coisas que ela precisava novamente. Porque nós amamos. Amamos. Eu quero te contar algo. Tem um segredo nessa história. Eu aprendi muito com o meu relacionamento com a minha filha. Deus me ama incondicionalmente. Para de querer ser Deus na sua vida, se autocondenando. Para de querer ser Deus na sua vida, se autojustificando. Para. Para de querer ser o seu próprio conselheiro. Deixe Deus te aconselhar. Deixe Deus te curar. Deixe Deus te construir novamente. Ou melhor, reconstruir. Pare. Pare de criar uma imagem errada de Deus. Deus, Deus é santo. E Ele se revela em sua palavra. E tudo que a tua palavra diz que Ele é, Ele é. E tudo que a palavra de Deus diz que Ele faz, Ele faz. E tudo que a palavra de Deus diz que Ele não é, não é. Tudo que a palavra diz que Ele não vai fazer, Ele não vai fazer. Mas Ele quer ter um relacionamento com você, onde você o conhece. Você quer saber sobre esse Deus que deixou esse livro, essa carta maravilhosa. Isso é relacionamento. Isso é comunhão. Ei, Deus está perto e Ele quer se relacionar contigo. Ele quer se relacionar conosco. E mesmo sentados, eu queria pedir um segundo seu para você pensar. Feche os seus olhos por alguns segundos. Pensa um pouquinho sobre o que está se passando com você nesses últimos dias. O que está se passando com você? O seu Pai está aqui. Ele continua batendo na porta. Ele continua te chamando para um relacionamento. Para uma busca, onde você o encontra. Onde Ele vai acalmar as tempestades do teu coração. Onde Ele vai transformar os medos que você tem carregado em segurança. De que as promessas se cumprirão, não baseado no que você é. Mas o que Ele é. Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Ele vela para cumprir a palavra dEle sobre a vida daqueles que confiam. Então, eu quero dizer algo para você hoje à noite. O problema não está em Deus. A busca é pessoal. Jacó teve que decidir. Abraão teve que decidir. Isaac teve que decidir. Vem tomar o teu lugar. Davi teve que decidir. Juliana tem que decidir. Você tem que decidir. A busca é pessoal. Vem tomar o teu lugar. Começa em você. Deixe Ele te curar. Aceita. Aceita o processo onde Deus está trabalhando no teu coração. Não fique questionando. Abandone esse pecado. Você pode pôr a perder tantas coisas lindas que Deus começou a construir em sua vida. Abandone a mentira. Deixe o caminho mal. Deixa. Ninguém precisa saber. Deus já sabe. Vai para Deus. E deixe Deus te orientar os passos que você tem que dar. Mas corre para Deus. Em nome de Deus. É agora. É agora. É agora. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. É agora. É agora que Ele está perto. É agora que Ele diz. Vem, meu filho. Vem, minha filha. Eu quero falar com você. Eu estou te esperando para a mesa. Eu estou batendo na porta. Na minha vida. Vem, Senhor. Vem nessa noite. Vem, vem, Senhor. Eu te peço. Vem, toma o teu lugar. Eu te peço. Espírito Santo. Começa a trabalhar em alguns corações aqui. Eu te peço. Espírito Santo. Que comece a derrubar barreiras que foram construídas. Nas experiências dolorosas e difíceis. Ana teve que entender isso. Chegar na presença do Senhor. E jogar tudo aquilo no chão. Dizia, Deus. Eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor me abençoe. Senhor, ajude essas pessoas a tomar um posicionamento pessoal. Pessoal. Cada um dos teus filhos que estão aqui. Estão visíveis aos teus olhos. Não há nada, nada que o Senhor não possa ver. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E eu quero te pedir. Espírito Santo, vem trabalhando. É tempo de buscarmos ao Senhor. E eu queria convidar aqueles que querem dizer para Deus. Deus, eu tomo a decisão de me levantar hoje à noite para uma busca pessoal. Vem, toma o teu lugar. Não mais baseado no que a pessoa que eu esperava que fizesse por mim. E não fez. Não mais baseado no que disseram acerca de mim. Não mais baseado nas situações. Eu decido buscar o Senhor porque eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença. Eu preciso. Para de brigar com Deus. Questionar a Deus. Agora é hora de você parar para ouvir o Senhor. E eu quero convidar aqueles que querem se levantar hoje e dizer, Deus, é eu e o Senhor na minha busca hoje à noite. Eucę você. Hum, voando para o Senhor une McGregor.